Toledo, perdão te interromper, a gente vai seguir com a análise, mas agora o Diego Sarza está com o candidato Guilherme Boulos lá na Faria Lima. Diego, é com você. Vamos lá, Natália, ouvindo o candidato Guilherme Boulos. Candidato, qual é a sua impressão do debate de hoje? Foi um formato... ... aqui, se saiu bem? Foi um formato dinâmico, bom, deu oportunidade, inclusive, de um confronto mais direto entre os candidatos. Nem sempre isso foi feito com respeito devido, mas chama atenção a ausência de respostas do Ricardo Nunes. É impressionante. Uma coisa é ataque baixo, a gente viu como o Marçal já age nessa eleição e acho que todo mundo já se deu conta. Agora, outra coisa é não ter condições de responder sobre temas que a própria imprensa tem colocado, que o UOL e a Folha, como o caso das obras emergenciais, como o caso do boletim de ocorrência em relação à violência contra a sua esposa, como o caso de se vai ou não ter secretários indicados pelo Bolsonaro, caso fosse reeleito. Tudo isso são questões de interesse público para quem quer governar a cidade de São Paulo. Então, é grave ele simplesmente não responder, ignorar questões como essas e acho que isso vai ser considerado pelo eleitor na reta final. O senhor acredita que tem o tempo de debater propostas? A gente ficou muito nesse campo de algumas questões particulares também. Veja, um debate com essa dinâmica é muito difícil debater proposta. um debate do confronto direto entre os candidatos. Mas aí dependia dos candidatos. Não, não. A dinâmica, ela favorece um embate mais direto entre os candidatos, ainda mais na reta final. Mas não estou dizendo que isso é um problema, até porque o UOL já tinha feito sabatinas, fez comigo uma duas semanas só de debate de proposta, fez com os demais candidatos também. Razoável. Agora, para além das propostas, que são muito importantes e eu tenho trazido para todos os debates, é importante também saber quem é quem, saber qual é o comportamento, a postura, o histórico, a trajetória de cada um dos candidatos. O senhor acredita que o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, deveria ter respondido então a essas questões. O Pablo Marçal, o senhor, repetiram essa pergunta, né, sobre o boletim de ocorrência registrado. O Pablo Marçal repetiu do jeito patético, como ele costuma fazer, que é ficar para corte de internet. Isso a gente conhece. Eu coloquei outras questões, igualmente graves, investigação da Polícia Federal sobre a máfia das creches, favorecimento de compadre e amigo nas obras emergenciais, que o próprio UOL foi quem fez o furo jornalístico, né, inclusive o próprio boletim de ocorrência, e questões que não têm a ver sequer com acusações que pesam contra ele, mas uma questão que havia sido feita por uma jornalista no debate da Record e que eu coloquei novamente para ele, se o Bolsonaro vai ou não indicar secretários que seja reeleito. Isso sequer beira ataque pessoal, isso é uma questão política que interessa para a cidade, para uma cidade, inclusive, que há dois anos rejeitou o bolsonarismo. Então, é lamentável ter respostas fracas, evasivas, fugidias da parte de quem quer governar a cidade. Obrigado. O candidato Guilherme Boulos vai responder agora uma resposta do colega da Folha. Posso dizer que nessa reta final aí o senhor e o Marçal fez uma dobradinha para saber do Ricardo Nunes, temas como agressão à mulher? Hipótese nenhuma. Dobradinha? Com o Pablo Marçal? Ele me atacou de todo tipo que é coisa. Aliás, durante a campanha, quis reeditar hoje uma fake news de que eu usaria drogas, quando fez uma insinuação relacionada ao hospital do servidor, onde, de fato, eu fiquei por alguns dias, com 19 anos de idade, quando enfrentei uma depressão crônica, né? Você veio falar em dobradinha? Isso não existe, né? E sobre a questão da maconha? O senhor falou ali que foi uma vez só e não gostou. O senhor achou importante se posicionar nesse sentido? Foi a primeira vez que eu fui perguntado. Se fosse perguntado antes, responderia antes. Simples assim. De fato, essa é a realidade. Quem me conhece sabe. Obrigado, candidato. Natália, com vocês.